Eu estou ao lado de Marcelo Assis para falar sobre IPVA. A desvalorização deve reduzir esse imposto em até 3%. Então conta, vai ficar mais barato para pagar IPVA em 2019? Sim, boa tarde. Todas as pessoas, proprietários de veículos automotores que foram recolher o IPVA a partir do dia 9 de janeiro deverá ter uma redução em torno de 3,4% de desconto. Então o valor venal como caiu, naturalmente o valor para o contribuinte também será reduzido em 3%. E o vencimento do IPVA é de acordo com o final de cada placa? Perfeitamente. Todos os veículos têm um calendário estipulado pelo governo, que a tabela FIP é lançada em setembro e o pagamento do IPVA em janeiro. Todo veículo com placa final 1 começa a pagar a partir do dia 9 de janeiro. Isso para veículos que forem pagar parcelado ou à vista com desconto de 3%. Eventualmente, o cidadão optar pelo pagamento parcelado ou pagamento integral poderá ser feito a partir do dia 11 de fevereiro, também para o placa final 1 e assim sucessivamente as placas subsequentes. Compensa mais pagar a vista ou parcelado? Compensa pagar a vista para quem tem o dinheiro disponível e aplicado, até porque o desconto é 3% também. Eventualmente, quem não tiver o dinheiro aplicado, naturalmente não tiver o dinheiro disponível, que é o caso da maioria do país, todo mundo nessa crise econômica, as pessoas ou contribuinte poderá pagar em 3 parcelas, lembrando que o calendário começa dia 9 de janeiro, pagando janeiro, fevereiro e março, 3 parcelas, começando no dia 9 do 1, porém sem o desconto. O parcelado não tem a crescita, apenas perderá o desconto de 3%. Em relação ao seguro DPVAT, tem alguma atualização, algum desconto também? Sim, muito importante, importante para os ouvintes da Rádio Educadora saberem, os internautas saberem que a partir de agora o valor foi reduzido 63% do seguro obrigatório. Em média gerais, para a pessoa ter um norte, uma noção, o valor de um carro, quem pagou um contribuinte, que pagou o IPVA, agora pagou o seguro obrigatório no mês de janeiro de 2018, pagou R$ 44,00, esse mesmo seguro obrigatório para o mesmo veículo foi reduzido para R$ 12,00. Então, é 63%, um desconto muito significativo para todo o proprietário de caminhão, moto e automóveis. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.